Olá, eu sou o Henrique e de volta com a saudosa Quartas de Trilha, que hoje vai avaliar o Nike Pegasus Trail 5. E para a alegria dos meus haters, que me chamam de Corredor de Playground, fui testar esse Nike na Chácara do Jockey, um parque arborizado aqui na Zona Sul de São Paulo, que conta com uma boa pista de skate e não é exatamente dos mais bonitos. Mas dá para correr um pouco, não é muito cheio e é perto de casa. Esses haters estão cada dia mais agressivos e eu passei uma boa parte da corrida pensando neles e, é claro, enviando boas vibrações. Já se passaram dois anos desde o lançamento do Nike Pegasus Trail 4 e a aguardada versão 5 veio com 4 milímetros a mais de espuma de entressola, se manteve abaixo dos 300 gramas e agora conta com a espuma React X, que inicialmente apareceu no Infinity 4. Uma outra novidade é que o Pegasus Trail 5 adotou uma geometria de entressola Rocker, aquela de cadeira de balanço, enquanto que o Trail 4 era totalmente flat. Correndo com um pé na versão 4 e outro na versão 5, dá para perceber que não é o mesmo tênis, pois a espuma React X, que eu gosto bastante, é mais macia e um pouquinho mais responsiva. O ajuste está um pouco abaixo do padrão Nike de qualidade, escorrega um pouco no calcanhar, nota 7,5, e é truto size. E ganhou uma ótima nota 8,5 em conforto e amortecimento. Essa espuma React X é muito boa e pouco reconhecida. A experiência de corrida também levou uma nota 8,5. Ela é estável mesmo sendo um tênis alto, confortável e responsiva. Eu considero esse o melhor tênis híbrido para trilha e asfalto que existe no mercado na atualidade. Sem falar que é bonitaço, nota 8 é em estilo. Só que R$ 1.200 não dá. É um aumento de 40% em dois anos sobre a versão 4, muito caro. Nota 7 em custo-benefício. Eu tenho um carinho especial pelo Pegasus Trail, mas nesse price point talvez seja melhor pegar a versão 4, que está por R$ 700 no Pix. E usando a minha metodologia de meia ponderada, que está prevendo dias difíceis para o Dorival, chegamos a uma ótima nota final de 8,0 para o Nike Pegasus Trail 5. Em 2009, eu fui num festival na Chácara do Jockey, que tinha Los Hermanos, Kraftwerk e Radiohead. Te acredito?